Você tem que conhecer esse truque maravilhoso. Além de muito útil, também é muito fácil de preparar. Vai se beneficiar com este truque fantástico. Pode salvar a sua vida ou a vida de um dos seus entes queridos. Sem mais nem menos, você precisa conhecer este truque. São necessários apenas alguns ingredientes e é fácil de preparar. Muitas pessoas não sabem ou não conseguem imaginar para que serve este truque estranho e diferente. Quando o descobrem, vão contar para todo mundo. Vou explicar como fazer passo a passo. Para começar, num recipiente como este, colocamos cinco colheres de sopa de orégano. O orégano tem muitos benefícios para sua saúde. Logo após adicionar as cinco colheres, vamos precisar adicionar em uma panela. Em seguida, colocamos meio litro de água. Vamos misturar um pouco. Depois, ligamos o fogo e deixamos ferver durante três minutos. Quando conhecer todos os benefícios deste truque caseiro, vai apressar-se a fazê-lo. É muito bom. E os resultados vão te surpreender. Amigos, já que estão aqui, quero deixar uma mensagem muito importante. Os nossos vídeos só chegam às pessoas que interagem com o nosso perfil. E o que é que significa interagir? Significa curtir, comentar e compartilhar. Por isso, aproveite este momento e me diga de que cidade é esta me assistindo. Posso te enviar uma mensagem muito especial no próximo vídeo. Muito obrigado por ver e compartilhar os nossos vídeos. Passado o tempo, desligamos o fogo e deixamos repousar um pouco para esfriar. Em seguida, vamos precisar de uma peneira para separar o orégano, pois vamos precisar somente do líquido. Agora, adicione um copo de vinagre e mexa bem. Amigos, este truque é muito fácil de fazer e muito eficaz. Por isso, recomendo que o faça em casa. Pode encontrar todos os ingredientes que vamos utilizar muito facilmente. Agora, numa tigela, adicione cinco colheres de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é excelente para tratar fungos nas unhas, pés e mãos. O bicarbonato, misturado à água, promove uma espécie de esfoliação na pele, removendo a camada superficial e amenizando as manchas escuras. Agora, em um recipiente grande, como o que tenho aqui, vamos colocar os pés e adicionar o líquido de orégano que reservamos no início. E pessoal, não se esqueçam de verificar a temperatura do líquido para não se queimar. Agora, adicione o bicarbonato de sódio. Depois, deixe repousar por cerca de cinco a dez minutos. Passado esse tempo, deixe repousar ao ar livre durante dez minutos. Repita este processo duas vezes por semana para obter melhores resultados. Com esta dica, terá eliminado o mau cheiro e os fungos dos seus pés e unhas de uma vez por todas. Te convido a seguir o nosso perfil. Todos os dias publicamos vídeos para a sua saúde e beleza. Esta receita é super fácil de fazer e muito econômica. Depois, me diga como ficou. E assim, termina o vídeo de hoje. Espero que esta dica seja muito útil para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe grandemente.